Deus nos grame em nome de Cristo. Irmãos, ao iniciarmos esta celebração, o que vem dizemos a Deus, a bênção desta nova e digna imagem de São João, destinada à abeneração pública dos fiéis, convém antes de mais preparar o nosso espírito para compreendermos o significado da celebração. A Igreja, nossa mãe, expondo à abeneração pública dos fiéis, as imagens dos santos, espera principalmente que, ao olharmos para os fiéis daqueles que fielmente seguiram a Cristo, aspiremos à cidade futura e, ao mesmo tempo, aprendamos o caminho para chegarmos com esperança à perfeita união com Cristo. Na verdade, os santos são os amigos e coerdeiros de Jesus Cristo. E também nossos irmãos, e insígnios benfeitores que nos amam e nos protegem, intercedem solicitamente por nós e, de modo admirável, estão em comunhão connosco. Escutei, irmãos, as palavras do Santo Evangelho segundo São Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Repetimos, o justo descansará na vossa montanha santa. O justo descansará na vossa montanha santa. O que vive sem mancha e pratica a justiça e diz a verdade que tem em seu coração, que não usa a língua para levantar calúnias e não faz o mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante. O justo descansará na vossa montanha santa. O que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder, jamais será avalado. O justo descansará na vossa montanha santa. Como nos referia à introdução à benção, quando nós expomos à abeneração uma imagem de um santo, queremos despertar em todos nós a vocação à santidade. E o caminho para a santidade, para a felicidade plena que o Evangelho propõe, que Jesus nos propõe, é o caminho das chamadas bem-aventuranças, que são uns paradoxos. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, dizer que felizes os que choram. Isto, entrámos logo, desculpem, na expressão, num curto circuito racional, porque como é que é possível? Possível, queridos irmãos, se nós fixarmos o nosso olhar em Deus e percebermos que aqui no mundo tudo é caminho, tudo é meio e nunca um fim. A grande desgraça da humanidade, ao longo de todos os tempos, foi fazer do mundo um fim. Quando assim o fazemos, entra a divisão, entra o conflito, entra a guerra, como nós vemos acontecer na Europa, e não só na Europa, por esse mundo fora. Quando tudo para nós é um meio, um meio para então chegarmos a esse grande fim da felicidade plena, aí tudo se faz diferente. E percebemos que fazer-se um pouco mais pobre para enriquecer o outro, o outro que vive na miséria, sim, é um caminho de felicidade. Por em risco a sua vida, por causa da justiça, como aconteceu com São João, que veio a ser decapitado por isso mesmo, sim, é um caminho completamente diferente, porque faz com que outros possam viver com dignidade. E se nós não o falássemos, se nós não o fizéssemos, se nós não vivéssemos estes paradoxos, essa dignidade humana nunca seria respeitada, alcançada por muitos e muitos, todos os tempos, por toda a parte do planeta. não deixa, claro, de ser um grande paradoxo. Felizes os povos, os que choram, os humildes, os mansos, os pacíficos, porque sabem que aqui nunca haverá na Terra nada suficiente para nos recompensar. E também não esperam qualquer recompensa. Como todos estes que se dedicaram e promoveram a edificação desta imagem neste local, e que promovem, de certa forma, esta vida neste largo, neste espaço da nossa cidade. Eu até perguntava em que marchas é que elas participam, se já ganharam algum concurso, disseram-me logo, não, não, nós não participámos em marchas nenhum, mas não há concurso nem nada. Pois, é mesmo por gozo, é mesmo por gozo, é sem recompensa. É a alegria. É a alegria, não é? É a alegria. Não é, amiga? Afinal de contas, o Evangelho tem razão. Não é assim tão paradoxo que nos traz uma outra alegria, ou outra alegria quando é vivida desta forma. Por isso, ao passarmos por aqui, lembremos-nos sempre disso mesmo, destes paradoxos que a nossa vida tem, que está cheia deles, mas não esperemos uma resposta hoje, nem amanhã, uma recompensa. Esperemos sempre que tudo aquilo que passámos e vivemos seja construtor de mais justiça, de mais dignidade para todos, para estes que aqui vivem, para a cidade toda, para o país, para o mundo inteiro, porque eu também acredito no efeito borboleta. A borboleta que dá as asas aqui influencia o mundo todo. Vós aqui cantando, conseguiste certeza absoluta, pelo menos, alegrar aqui o Largo. Mas mais que o Largo, conseguiste alegrar a cidade toda. Invoquemos humildemente a Deus Pai, que configura os santos, à imagem de seu Filho, e em todos os tempos santifica a Igreja com a ação do Espírito Santo. Digamos confiadamente, por intercessão de São João, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus, fonte de santidade, que fizeste resplandecer os santos, nos santos as maravilhas multiformes da vossa graça, ensinai-nos a celebrar neles a vossa grandeza. Por intercessão de São João, ouvi-nos, Senhor. Deus de sabedoria, que por meio de Cristo, fizestes dos apóstolos o fundamento da Santa Igreja, conservai os vossos fiéis na doutrina que eles ensinaram. Por intercessão de São João, ouvi-nos, Senhor. Vós que destes aos mártires a fortaleza do testemunho, até derramarem o seu sangue, fazei dos cristãos testemunhas fiéis do vosso Filho. Por intercessão de São João, ouvi-nos, Senhor. Vós que destes às santas virgens a graça sublime de imitarem a Cristo Virgem, fazei que a Virgindade, a vós consagrada, seja reconhecida como o sinal autêntico dos bens celestes. Por intercessão de São João, ouvi-nos, Senhor. Vós que manifestais em todos os santos a vossa presença, o vosso rosto e a vossa palavra, fazei que os fiéis, pela sua imitação, se sintam mais intimamente unidos a vós. Por intercessão de São João, ouvi-nos, Senhor. Proclamámos, Senhor, a vossa grandeza, porque só vós sois santo, e, como um padecido do género romano, enviaste ao mundo o vosso Filho, Jesus Cristo, princípio e perfeição de toda a santidade. Sobre a Igreja nascente, ele enviou o Espírito Santo Paráclito, a voz que ensina os segredos da santidade, brisa que inspira a fortaleza e a suavidade, fogo e inflama na caridade dos corações dos fiéis, semente divina que produza abundantes frutos de graça. Nós vos glorificámos, Senhor, porque enriqueceste com os dons do Espírito de São João, em cuja veneração os vossos fiéis quiseram levantar esta imagem. Fazei, Senhor, que também eles, seguindo os passos de Cristo e considerando o exemplo de São João, cheguem à estatura do homem perfeito, à medida de Cristo na sua plenitude, anunciem o Evangelho pela palavra e pelo exemplo, dispostos a dar testemunho até ao derramamento do sangue, tomando sobre si todos os dias a cruz de Cristo. Entreguem-se totalmente ao vosso serviço e ao serviço do próximo. Cumpram os seus deveres como cidadãos deste mundo, difundindo em toda a parte o Espírito de Cristo. Com os olhos postos na morada celeste, onde vós, Pai Santo, um dia os recebereis, para reinarem eternamente com o vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com vós. Deus que está no meio de nós. Deus que é a glória e a alegria dos santos, e vos dê o tão poderoso dos protetores, vos conceda as suas bênçãos celestes. Amém. Amém. Deus vos conceda que, por interção dos santos, sejais livres de todo o mal, e animados pelo exemplo da sua vida, percebereis sempre no serviço de Deus e do próximo. Amém. Deus vos conceda que um dia possais reunir-vos com os santos na felicidade do Reino, onde a Igreja contempla com alegria os seus filhos, entre os eleitos da Jerusalém celeste. Amém. Obrigada. Eu só quero agradecer a todas as minhas colegas e às pessoas que estão presentes, mas eu queria chamar as pessoas que fazem parte mesmo da associação, a Patrícia, a Margarida, a Isabel, a Goreta, a Célia, que estão aqui, a Virgínia. Estamos de um grupo de mulheres. E o nosso grupo, o nosso grupo é há 13 anos. Quem é que falta mais? A Célia. A Ângela. A Ângela. Onde é que ela foi? Está ali sentada no posto.